O que é o Música? A CIDADE NO BRASIL 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 Olá meu amigo, me lembro de senhor Eu sou o vice-perfeito da tua cidade Eu vou... Você quer a bauna? Eu vou... Outro para a regração E aí Ó, ó, ó É pra já É só tudo por cima Obrigado Ó Ó Vamo tomar uma Vamo ver Vamo tomar uma B throw Olha, vai... Toma só uma lozinha O salario, vai Vai Tô Sou eu, sou eu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Morreu Amém Boa noite, começa agora mais uma edição do Jornal Brasil Imprensa. Após ser apurado os votos de eleição, foi eleito o candidato Júlio Prentes. A campanha ocorreu em clima de tensão, mas como era previsível, a força da máquina governamental deu a vitória a ele. Vargas e João Pessoa insistiram em denunciar as fraudes paralelamente. Por isso que compõem uma aliança liberal, buscam apoio em outros estados. Êêêê, Júlio Prentes ganhou, graças a Deus. Urgente Hoje, 26 de julho de 1930, foi assassinado João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, que era da presidência. João Dandes foi o assassino e está foragido. Priscila Cristina de Brasília para o Jornal Brasil Imprensa. Oh, meu Deus, uma notícia tão boa e tão ruim, meu Deus, se você vai doidar a condição, vai... Primeira Esperança ao Jornal Brasil Imprensa. Oh, meu Deus, um Deusõe. Oração da Quintar. Oh, meu Deus. Já tá fazendo papo e da minha vida Boa noite, começa agora a edição do Jornal Brasil Imprensa Houve agora há pouco uma vitória, onde deu início a uma fase na história do Brasil Marcado pela liderança de Getúlio Vargas, que fica conhecido como Hélio Vargas Getúlio foi eleito o representante da Aliança Liberal Hélio Cabral, diretamente do Rio de Janeiro para o Jornal Brasil Imprensa Que surpresa Viva-lantúru! Viva-lantúru! Viva o Atulho, viva o Atulho! Ô, Mulay, já voltado? Já, mulher. Vou para cá fazer almoço. Quando deixei neles ir trabalhando? Maravilha, agora é minha vez! Acabou, acabou! Música 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 Eu não acredito que eu não posso mais ser candidato. Eu não acredito que eu não posso mais ser candidato. Eu não acredito que eu não posso mais ser candidato. Eu não acredito que eu não posso mais ser candidato. Eu não acredito que eu não posso mais ser candidato. Eu não acredito que eu não posso mais ser candidato.